Música Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês de mais um assunto voltado para a família e conversar um pouco com vocês sobre criação de filhos. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, mas tem hora que a gente olha para esses meninos e diz meu Deus, o que foi que eu coloquei no mundo? Quando eu era garoto, uma criança levava em média uma, duas semanas para abrir os olhos. Hoje em dia ela já nasce com os olhos abertos, certo? Com a lei da palmada, não sei o que os obstetras vão ter que fazer daqui a uns dias porque não pode bater. A criança já nasce de olho aberto e vai querer processar o médico. O médico puxa o menino e quando vai bater o menino está olhando e ele diz não, é só para cumprir o protocolo, a lei da palmada não entra aqui. Então, nós estamos vivendo momentos muito interessantes quando o assunto é criação de filhos. Hoje, por exemplo, eu queria dizer, é você que tem filho pequeno, ele sabe o dia que você quer fazer sexo, ele não dorme não, ele fica com o goi aberto assim, você lá, dorme neném. E ele pensando aqui que eu vou dormir, esse miserável quer pegar minha mãe e dar ponto concorrente aqui no berço junto comigo. Viver e lidar com o filho, isso é uma diversidade tão grande. Esses dias, eu falei para o meu filho, eu vou bater em você. Ele falou assim, mas eu não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu apanhei agora, eu quero bater também. E outra coisa que eu queria dizer a você que tem filho pequeno, preste atenção que você fala perto deles. Filho, observa tudo. As crianças estão brincando assim, olha. Parece a gente do FBI prestando atenção. E depois usar tudo que você falou contra você. Crie seus filhos, brinque, se divirta. Que Deus te abençoe. Graças e paz.